José Pereira Coutinho diz que a culpa não pode cair por inteiro nas costas de Jaime Carillon. Pede, por isso mesmo, responsabilidades ao chefe executivo e o secretário responsáveis na altura. Foi a primeira reação do deputado às conclusões do CCAC, ainda antes de ter lido o relatório. Eu acho, assim, numa primeira reação, anedótico, estar a culpar o ex-diretor é uma forma simplista e fácil de sacudir a responsabilidade da capota dos atuais dirigentes. Não acredito, se ele estivesse ainda hoje como diretor das obras públicas, o CCAC teria a coragem de culpabilizar este diretor. Eu não acredito. Eu não acredito. Como deputado nos últimos 12 anos, eu acho que o chefe executivo sabe daquilo que se passou, deu orientações, deu instruções. O secretário é que deve assumir a responsabilidade porque foi ele que, de facto, tem no dia a dia a tutela dos serviços de obras públicas e de transporte. Acho que o relatório, assim, culpabilizar uma pessoa no posto é deselegante, é simplista e é uma forma de, de facto, tirar o tapete de uma pessoa que tanto colaborou, que trabalhou durante 36 anos em Macau e que, no final, quando já está aposentado, é que tem a coragem de espetar uma faca, diria, entre aspas, nas costas. Pereira Coutinho está contra a introdução de uma norma interpretativa da Lei de Terras e também contra qualquer revisão do diploma. O deputado convocou esta tarde numa conferência de imprensa para denunciar interesses diretos de advogados e de deputados na batalha com o governo em relação à reversão de terrenos. Coutinho disse ainda que todos os conflitos devem ser resolvidos nos tribunais. José Pereira Coutinho está contra uma eventual revisão da Lei de Terras. O mesmo se aplica à introdução de uma norma interpretativa ao diploma, tal como propôs Gabriel Toque. O deputado entende que os conflitos entre as empresas detentoras de terrenos não aproveitados e o governo devem ser resolvidos em tribunal. Em termos de conflito entre as partes, devem ser resolvidos em sede judicial. Para apurar as responsabilidades, nós não sabemos se de facto a empresa não cumpriu com a promessa de aproveitar o terreno no prazo de 25 anos, o que é bastante, e não se percebe porquê, é evidente que tem que ser revertida a favor do governo de Macau e não pode ser novamente estendido esse prazo como permitia a antiga Lei de Terras. É evidente também que poderá eventualmente haver situações em que houve falhas do governo. Na eventualidade de haver falhas do governo, onde e quem é a entidade que deve ter a competência para apurar, e é uma entidade idónea, é sede judicial. O deputado garante que votará contra qualquer revisão à Lei de Terras. Pereira Coutinho lembra que o diploma foi aprovado por unanimidade em 2013 e diz que há interesses por parte de quem defende agora alterações. Zala. Aquilo que eu vejo são interesses diretos. São pessoas que têm terrenos que vão ser objeto, por parte do governo, por caducidade em face do não aproveitamento dos terrenos. E é por isso que estão a refustar. Deputados, advogados e ex-deputados, nomeadamente o Joaquim, eu acho curioso que naquela altura não tivessem detetado e não tivessem a coragem, naquela altura, que já sabiam que haviam ter esses problemas, não tivessem votado contra esse diploma. Porque agora está tocando a pele. Pereira Coutinho defendeu ainda o empenho do secretário Raimundo do Rosário no processo de reversão de terrenos para a administração e sublinhou que eventuais processos em tribunal não vão afastar futuros investidores. Pelo contrário, vai atrair mais investidores internacionais porque acham que há uma concorrência leal e que não existem no futuro jogos nos bastidores, relações privilegiadas de conexão com governantes para obter dividendos que outras pessoas não conseguem. A única alteração que Pereira Coutinho admite em relação à Lei de Terras é a introdução de uma norma para criar uma reserva ecológica em Colua. Durante a conferência de imprensa, Pereira Coutinho apelou indo ao governo para revelar que escritório de advogados esteve envolvido na elaboração da Lei de Terras. Sabemos que o governo do Macau encomendou a uns escritórios de advogacia de deputados para fazer ou obter, em termos de consultoria, este projeto. Quem são eles e qual foi o valor do erário público despendido para pagar essas despesas? E se naquela altura o diploma foi aprovado por unanimidade na Generalidade e foi aprovado por unanimidade na especialidade e entrou em vigor sem qualquer problema, é curioso saber agora porque é que se levanta tanto esse problema se tudo aquilo passou pelas mãos deles no passado e nunca ninguém disse nada. De acordo com a página eletrónica da Assembleia Legislativa, apenas Lionel Alves e Ivon Guinfai acumulam a profissão de advogados com deputados. Ivon Guinfai já respondeu à TDM dizendo que não esteve envolvido na redação do projeto de Lei de Terras. Ainda não foi possível obter uma reação do deputado Lionel Alves.